Música Meus caros internautas, estamos chegando em um momento de emergência, em realmente um estado de alerta E não, eu não estou falando do ser vírus, não, eu não estou falando dessa questão global que a gente está tendo de infecção Eu estou falando de algo muito mais perigoso, de um vírus muito mais contagiante e que está tendo casos por todo o planeta, por toda a internet É claro que eu estou falando do caso dos gados, os gados estão evoluindo de maneiras desproporcionais Estamos chegando em níveis de gados que não podemos nem mais calcular, realmente é uma situação muito, muito problemática E cada vez mais parece que os homens estão se reduzindo a níveis tão ridículos que honestamente é preocupante, é muito preocupante o que está acontecendo aqui galera Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central E agora eu e o White vamos contar para vocês a história da streamer mais manipuladora de gados da história da internet Cara, essa mina mente, mas mente tão feio, mas ela está passando uma vergonha tão feia E o pior é que está acontecendo o que? Os gados estão indo atrás velho, os gados estão indo atrás Os homens senhoras e senhores, os homens estão se rebaixando a um nível tão vergonhoso que está me dando vergonha Agora eu vou começar a pedir desculpa por ser homem, não por causa das mulheres, mas por causa que os homens estão se rebaixando demais Ai cara, complicado né, a gente já viu vários casos aqui Que a streamer ganha muito dinheiro do gado Que o cara vai lá e acha que vai ter algum dia sucesso na sua empreitada de casar com essa menina da internet Que fala que ama todo mundo do seu chat, não é mesmo? E mesmo assim a mina pode até esculachar ele que no dia seguinte ele está lá falando o seguinte Agora eu vou doar o dobro porque ela me esculachou e eu preciso fazer que ela goste de mim Então assim, não faz o menor sentido o que a galera está fazendo aqui E o pior é que essa mina sabe e ela manipula de uma forma que faz com que a galera fique mais louca por ela ainda O que não faz o menor sentido Olha, isso daqui é basicamente um remake, né, é uma regravação para a nova geração da novela Rei do Gado Que está acontecendo hoje em dia Porque honestamente, velho, o que os internautas estão fazendo é triste E pensar que nós homens já fomos responsáveis por tanta coisa na sociedade Agora a gente está fazendo o que? Em 2020 a gente está aí doando milhares de dólares para a streamer que não está fazendo nada da vida Velho, é muito triste, vocês vão entender essa história por completo ridícula Olha, antes de mais nada, só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, vocês sabem, né, a gente já conhece muito, muita streamer hoje em dia na Twitch Que são as chamadas periguetes da Twitch As periguetes da Twitch são as streamers que ficam aí não fazendo absolutamente nada Elas não ficam jogando, elas não ficam entretendo, elas não fazem nada de interessante Elas só ficam sentadas conversando com o chat Mas claro que elas estão entretendo lá Elas estão ali com uma roupa curta, entretendo as pessoas Ah, sim, é talento, isso daí é talento, chama-se talento E é o que acontece, tem até a sessão, né, só na conversa da Twitch Para você ver como ficou grande o movimento dos gados, né Olha só, a gente entra na sessão só na conversa da Twitch Olha a quantidade de pessoas com altíssimo talento E uma porção de entretenimento gigantesca que estão acontecendo aqui Olha essas mulheres Essas mulheres estão entretendo de um nível, assim, fantástico, entendeu? Hashtag meu corpo minhas regras Não, eu não acho que elas estão erradas de fazer isso Só que o pior é as que tentam manipular achando que são as gostosonas do bagulho, né Tipo, nossa, eu mereço pra caramba E o cara vai lá e aceita isso, né Ele abaixa a cabeça pra ela e faz tudo que ela manda, né Isso que é o pior, velho É tipo, você entra aqui na Twitch, você vê essa sessão É só a mina com pouca roupa, é a mina com regatinha, é a mina com biquíni, entendeu? A diferença dessa pra mina do câmera privê é nada Na verdade, tem uma diferença, né A diferença é que a mina da Twitch não fica pelada, né Então, vocês estão doando dinheiro à toa pras minas da Twitch, né, hoje em dia Mas, enfim, tá tendo todo esse movimento A gente já sabe que tem muito gado, né Mas muito gado Hoje em dia os homens estão tristes, galera Tá chegando um momento em que os homens estão, tipo, doando milhares, milhares de reais Pra essas minas que não fazem nada, velho Os caras só ficam, tipo, nossa Então, a mina vira e fala Porra, galera, eu quero uma casa nova E os caras tão doando milhares e milhares de reais e dólares Pra mina comprar uma casa O que a mina fez? A mina descobriu a cura do câncer? A mina, sei lá, desenvolveu um jogo, fez um filme? Não, a mina só fica jogando Just Dance A mina só fica batendo papo na cadeira ali na frente da Twitch Então, assim, o nível que tá chegando à sociedade O nível que os homens estão se rebaixando É triste, é deprimente E, assim, nada tá gritando mais essa situação Do que a história da streaming que a gente vai passar pra vocês hoje Então, acontece, vocês conhecem, né Que existe um recanto na internet Um recanto tenebroso e desgraçado Essa que poderiam ser os portões do inferno, literal Chamado TikTok, né Esse que é o aplicativo, com certeza, mais cancerígeno da Terra Você acha que o ser vírus é perigoso É porque você não entrou lá Você entra lá, você automaticamente contrai uma diarreia desgraçada Entendeu? Por que nós ainda estamos aqui? Só para sofrer Toda noite Eu posso sentir meu dedo E meu arm E mesmo meus dedos O corpo que eu perdí Os comandantes que eu perdí Não vão parar de chorar É como eles estão todos ainda lá Você sentiu também, não é? É um lixo Não tem outra palavra É um lixo Entendeu? E aí o que acontece? Você vê lá no TikTok o quê? É galera, né Fazendo, tipo, clipezinho de 5, 10 segundos de música Tipo, a mina vai ficar dançando ao som de um clipe Ou então o cara tenta fazer um meme bosta Enfim TikTok é o câncer, né É o câncer da internet E aí o que acontece? Existe uma garota em especial Chamada Nicolu Que bombou recentemente no TikTok E bombou tanto que ela foi parar no YouTube, né E ela ficou conhecida como a garota do Ok Boomer Porque, olha só Com essas imagens incríveis Você vê o clipe que fez ela ficar famosa Olha só Ai meu Deus, White Ela é tão fofinha Ela é tão linda Olha como ela é talentosa Ela tá, tipo, abrindo a boca e fazendo um backing vocal Tipo, aquelas cantoras Ela tá dublando a música, dançando de forma fofinha Ela tá cantando e dublando a música, White Ela não é talentosa pra caralho, White Ô, Lion, tá funcionando o teu computador direito Porque eu tô tentando colocar minhas notas aqui pra mandar pra ela E não tá indo, velho Mano, eu não sei quanto é você Mas, ó, eu tô vendo essas imagens Eu me sinto numa necessidade fodida De passar meu cartão de crédito E doar todo o meu dinheiro pra ela É porque ela precisa, né Ela precisa do dinheiro Olha só que mulher Como é que ela vai fazer novos vídeos pra mim dançando Se eu não doar pra ela Ela não vai ter dinheiro pra comer Ela não vai ter casa pra morar Eu preciso doar E eu acho que é isso que as pessoas pensam também Olha que talento, velho Ela tá dançando E fingindo que tá cantando uma musiquinha por 10 segundos Olha como ela é fofinha White, você não sabe Mas eu vou namorar com ela daqui a uns 5 anos Depois de doar uns 25 mil dólares Ela só não sabe disso ainda Tipo isso Ai, galera Infelizmente é o que tá acontecendo com os homens hoje Então, tipo Eles veem essa mina Essa mina tem que apagar de fofinha Fica fazendo esses clipes aí toscos no TikTok Né E os caras ficam apaixonados por ela, velho As minas acham ela bonitinha Né E os caras ficam apaixonados É tipo você se apaixonar por, sei lá Uma atriz famosa Nossa, aquela atriz é lindíssima Você sabe que nunca vai acontecer A diferença é que você não manda dinheiro pra ela E ela não fica pedindo dinheiro pra você, tá ligado Exato A gente sabe que a Angelina Jolie é maravilhosa E todo mundo queria ficar com a Angelina Jolie Mas você também sabe que você nunca vai ficar com a Angelina Jolie Porque você não é o Brad Pitt Mas ela não tá pedindo dinheiro na internet, né Mas ela não pede dinheiro Ela não tá dando esperança E se você mandar 25 mil dólares pra Angelina Jolie Ela te devolve Não, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar os seus 25 mil dólares E vai doar pra aquelas campanhas beneficentes da África que ela tem Entendeu? Ou te devolver, né Porque achou que foi por engano É isso Enquanto essa mina aqui Essas minas da Twitch e do TikTok Vão pegar e vão gastar com roupa Com jantar Enfim É o que tá acontecendo hoje em dia Ou quem sabe Ela vai pegar o dinheiro e vai sair com o namorado real dela, né E vai sair com o namorado real dela Exato Exato Então assim, esse é o movimento gado É aí que estão indo os gados da internet, né E o que acontece Essa mina estourou depois desse vídeo incrível Super talentoso do TikTok Do Ok Boomer, né Muito talento Recheada de talento E o que acontece Ela explodiu Ficou conhecida como a garota do Ok Boomer E aí ela começou a fazer também lives na Twitch, né Então na Twitch ela tá começando a carreira também Ela já tá com donations e tudo mais E o que acontece Ela Ela tem que liderar o movimento Das garotas da Twitch Ela tem que liderar o movimento Das piriguetes da Twitch, né Então o que que ela fez Ela foi recentemente em uma das suas lives E ela soltou esta pérola Falando sobre gados Dá uma olhada nesse vídeo Mas quando alguém está falando sobre Um cara simpando por uma garota Eu só não entendo o que está errado Com, tipo, a garota Uma garota Não tem nada errado com isso, ok Girls deserve to be worshipped Alright Not saying specifically me Ok But girls should be worshipped Alright It doesn't mean you're a simp Alright Simping isn't bad Simping is king shit, ok You're a king if you're not afraid to simp Ai meu Deus, White Ela me entende Viu Eu não sou um gado Eu sou um rei Eu sou um rei, White Eu estou ajudando ela Eu vou namorar com ela Você não sabe disso Ainda mais eu vou namorar com ela Daqui a 10 anos Cara Que nível que o cara se rebaixa Por uma mina Que ele nem conhece Na vida real Que está manipulando ele Para achar que ele tem chance um dia Dizendo que ele não é um gado Ele não é um cara inútil Ele é um rei Não Porque se você trata uma mulher bem Se você tem respeito Se você doa dinheiro para essa garota Se você, como é que é? Endeusa ela Você tem que endeusar ela, né? Você é um rei Lion, vamos pegar aqui um exemplo Eu tenho uma namorada Por incrível que pareça Eu tenho uma namorada Tem gente que acha que a gente namora Mas não, eu tenho uma namorada Eu queria, mas você não quer E o que acontece? Porra, minha namorada Está chegando da aula Está chegando do trabalho Eu vou fazer um agrado Para minha namorada Vou fazer a janta Mas eu não estou pensando Que eu sou um escravo dela Que eu tenho que fazer isso Para endeusar ela Não, porque eu tenho Um bom senso de pensar Pô, minha namorada está cansada Eu vou fazer o bagulho Assim como acontece também com ela Se eu estou trabalhando aqui Ela vai e faz minha janta Porra, interessante, né? Isso se chama companheirismo Se chama, né? Um relacionamento saudável ali As pessoas se gostam, né? Vocês se respeitam Só que aqui é totalmente diferente, velho Você endeusar uma pessoa Não é você fazer as coisas com a pessoa Você dar presentes Uma coisa é você dar um presente Outra coisa é você dar um presente Para uma pessoa que não quer nada de você Simplesmente quer te manipular E usar você Exato É diferente, mano Então, assim É um nível acima de pau mandado Tá ligado? É tipo isso É um pau mandado pior Porque você não consegue nada Mano, é absurdo isso aqui E isso está acontecendo hoje em dia Diariamente, né? A gente vive zoando os gados Dessas minas, né? Os caras ficam doando dinheiro para as minas Mas essa mina aqui É um outro nível Porque ela está tentando manipular os gados Ela não quer que o cara se sinta mal Por ele ser um gado Por ele estar doando dinheiro Para uma mina que ele nunca vai conhecer Que ele nunca vai pegar Que ele nunca vai foder Não, não, não Ela quer pagar que Se você está fazendo isso Você é um rei Você não tem que ter vergonha As mulheres foram feitas Para serem endeusadas Cara, olha só que nível chegamos Em 2020 As garotas estão achando Que elas merecem serem endeusadas Simplesmente porque elas são mulheres, cara Parabéns Eu respiro Eu nasci Então automaticamente Eu tenho que ser endeusada por vocês Não, velho Não Ela não fez nada para a sociedade Ela não descobriu a cura de nenhuma doença Ela não foi, tipo Nada para a cultura de algum país Ela não criou um marco histórico Não Ela simplesmente é uma mina Que fica na Twitch Mostrando as peitas Entendeu? E batendo papo com o chat E ela acha que ela merece ser endeusada Para tudo Parabéns Ela merece um prêmio Nobel da Paz Porque ela merece Parabéns Chama a ONU Que essa mulher tem com certeza Representar as Nações Unidas Sério, velho O que está acontecendo com a sociedade? Agora é isso mesmo Tipo Você nasce Se você nasce com um pau Você tem que doar todo o seu dinheiro para as minas Tem que doar as minas Se você nasce com uma buceta Você automaticamente tem que ser endeusada Tipo, desde quando o seu gênero Representa se você é mais ou menos que outra pessoa Porque para mim isso daí é preconceito Cavaleirismo existe, né? Só que cavaleirismo tem limite também Isso aqui não é cavaleirismo Isso aqui é ser gado mesmo É ser manipulado E eu te pergunto Se chega a situação contrária Né? Se chega a situação contrária Eu vou na Twitch e falo Então galera, eu acho que os homens tem que ser endeusados Acho que mulher só serve para ficar na cozinha mesmo Mulher tem que fazer minha comida Mulher tem que lavar minha roupa E você não tem que se sentir mal por ser pau-mandado de homem não Nossa, você ferrou O que iria acontecer comigo? Eu estaria no cu do peru Entendeu? Eu ia ser pior que o cocô do cavalo do bandido Entendeu? Eu ia ser o vilão da internet Então assim Eu acho engraçado Os padrões duplos que a gente tem hoje em dia Em que a mulher pode falar Que o homem tem que ser pau-mandado Tem que ser gado Que o gado não é ruim O gado é ser um rei Né? E isso não tem problema Enquanto se o homem fala a mesma coisa Tá errado Gente, tá ridículo White, realmente Tá depressivo na real A situação que o homem tá se rebaixando Por causa de buceta E o pior é Ele nem tá comendo a buceta Ele não fica comendo E nunca vai E nunca vai A grana que esses caras tão doando pra essa mina É que como você falou Ela tá gastando pra ir no restaurante com o namorado dela Inclusive essa que tem Porque ela tem namorado Ela tem namorado Você vê o Instagram Ela tem um namorado Então eu não entendo, velho O que que leva o cara a fazer isso? Não, e depois eu vi uns caras ainda Que viram que ela tinha namorado E falavam Ah, então agora eu não doo mais Vou sair fora Então tipo Até vocês que doam pra mina São totalmente interesseiros nela Porque automaticamente Quando ela diz que tem namorado Você sai fora Então vocês não gostam dela de verdade Não Então assim, mano Isso aqui é uma palhaçada Olha, a gente sempre fala aqui A gente gosta muito de fazer vídeos Ironizando Zoando Né Os temas A forma que acontecem algumas coisas na internet E óbvio Que a gente não tá dizendo aqui O que você deve ou não fazer da sua vida Mas a gente tá expondo a nossa ideia De que isso aqui não faz o menor sentido Na nossa opinião Então se você faz isso Dane-se Se você gosta de fazer isso Dane-se Se você quer gastar seu dinheiro com um monte de mina Gringa Que nunca vai te dar nada em troca Simplesmente pra pegar seu dinheiro E gastar com o namorado dela E você vai ser um gado Tanto faz, mano O dinheiro é seu Mas assim Eu não concordo E nunca Na minha vida faria isso, velho Nunca Exato A gente não tá falando O que você deveria fazer da sua vida Mas eu vou falar O que você deveria fazer da sua vida agora, viu? Amigo, acorda Para o que você tá fazendo Cancela esta porra Meu amigo Com a grana que você tá doando Você podia tá comendo tantas pessoas pelo mundo, velho E os playstations Não dá pra comprar um playstations também Mano, com a grana que vocês estão doando Você vai pros Estados Unidos Come um monte de mina Compre um playstations E a volta sobra Entendeu? Então assim Galera, por favor Quem sou eu pra falar o que você faz com o seu dinheiro? Mas eu vou falar mesmo assim Para com essa porra Para com essa porra Você nunca vai comer ela Você nunca vai ficar com ela Ela só está te manipulando Entendeu? Olha o nível que os homens chegaram no século XXI Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha A gente levantou Roma A gente levantou as pirâmides A gente levantou cidades E agora a gente tá como? Virando carpete de mulher Falando que a gente tem que gastar toda a nossa grana Pra mina ir pro restaurante com outro cara Entendeu? Inclusive, Lion É legal a galera que tá vendo o vídeo aí Provavelmente já percebeu que de fundo Tem umas imagens de um vídeo bem famoso na internet Que é um cara desses Que é pau-mandado Que faz tudo pela mina E tá rolando umas imagens aí de fundo Como seria, né? Como é, na verdade, né? Como é? Porque, cara, é um absurdo Como é? Tipo, a mina Nossa, a gente compartilha coisas Aí ele joga os três cartões de crédito Ela tira a foto do cartão E sai com o namorado, tá ligado? É isso, mano E aí o cara acha que vai pegar a mina um dia É um absurdo, cara Homens, pelo amor de Deus Parem com essa porra Acordem pra vida Entendeu? Vai viver a sua vida Faça bom uso do seu dinheiro E na boa, velho Parem de cair nessas manipulações Esse caso aqui é o caso mais óbvio Mais claro Essas minas da Twitch Essas minas da internet Que ficam pedindo dinheiro Só tão te manipulando, velho É só manipulação Se você quer doar o dinheiro pra um Pra um streamer Pra um youtuber Pra um criador de conteúdo Porque você acredita no conteúdo dele Você acha que o canal da mina é legal Você gosta das gameplay da mina Você gosta dos comentários da mina Beleza Agora, meu amigo Se você tá doando Porque você tá na esperança De um dia ficar com essa garota Se você tá doando Na esperança de um dia Que você vai comer essa xereca Você tá no cu do piru Desiste Desiste Você tá no cu do piru Você nunca vai conseguir Não, é isso que a gente debate aqui bastante Tipo, conteúdo de entretenimento é relativo Eu posso gostar de assistir uma coisa E você outra Se tem gente que gosta de ver uma mina Conversando sobre putaria na Twitch Porque tem umas minas aí que falam Nossa, como eu adoraria pegar um menininho De 17 anos da Twitch Do meu chat Então assim, se você acha que isso é entretenimento E você doa por isso Olha, parabéns, velho Eu não conseguiria Mas se você tem esperança Que um dia você vai casar, né Nossa, casar é pesado Você vai casar com essa mina Você tá muito ferrado, mano Sonhando, sonhando alto Gado Gado demais Gadíssimo esse cidadão Baixa o Free Fire, ó É na Google Play Na Google Play não Na Play Store E na Apple lá Então, não é à toa que o Free Fire É o jogo do momento, né Tá vendo? É a situação atual do ser humano, entendeu? Então, galera Honestamente Se esse caso dessa streamer Não deixar bem claro o que tá acontecendo Eu não sei mais o que vai deixar Eu só honestamente Espero que vocês abram os olhos Seja um bom amigo Avise o seu amigo gado Do que está acontecendo Explique pra ele essa situação Mostre esses vídeos Pra ele entender o que tá acontecendo Porque, mano, não vai rolar nada Entendeu? Não vai rolar nada E assim, honestamente Quero saber a opinião de vocês Em relação ao que tá acontecendo na internet Esses gados Esses homens Essas Essas cidadãs, né Essas Meretrizes da Twitch, né Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater sobre o que está acontecendo Com a Interwebs em geral Beleza? Galera, enfim Quem falou com vocês foi O Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu